Agora, já fizemos a união aqui das frentes e das costas, a gente vai trabalhar na lateral dela, ó. Nessa lateral aqui, a gente vai trabalhar, enfim, os pontos leques. Então, eu vou pegar a linha aqui, dar a laçada inicial. E vou estar ficando aqui no meio da união, ó. Tem essa carreira que é desse lado e essa carreira que é desse lado. Essa do meio que a gente fez a união é essa que a gente vai aplicar a linha aqui dentro para trabalhar os leques. Mas a gente vai trabalhar aqui, ó. A gente vai pegar na lateral aqui, vamos contar, um, dois, três. No terceiro ponto aqui, um, dois, três. Nesse terceiro ponto, você vai aplicar a linha. Feito isso, vai fazer uma, duas correntinhas. Dá uma laçada, vai vir aqui dentro desse quadrado e colocar o ponto leque. Um ponto alto. Outro ponto alto aqui dentro. Feito esses dois pontos altos. Aí, agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Feito as duas correntinhas, volta aqui dentro e trabalha mais dois pontos altos. Um. Dois. Feito os dois pontos altos. Você faz duas correntinhas. Uma, duas. Aí, vai vir agora aqui, nessa lateral aqui desse lado e vai contar. Um, dois, três. No terceiro, prende com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Agora, vamos percorrer pontos baixíssimos. Aqui nessa lateral. Um. Dois. E três. Feito os três pontos baixíssimos aqui nessa lateral, você vai virar o trabalho. Vai vir aqui, onde a gente fez as duas correntinhas. Vai dar uma laçada, trabalhar um ponto alto aqui dentro. Dessa forma, ó. Aí, sobe uma, duas correntinhas. Vem aqui para dentro do leque e trabalha dois pontos altos. Um. E dois. Feito os dois pontos altos, faz duas correntinhas. E coloca aqui dentro mais dois pontos altos. Um. Dois. Subo mais duas correntinhas. E aqui dentro, coloco mais dois pontos altos. Um. E dois. Ficando assim, ó. Feito esse processo, faz duas correntinhas. Dá uma laçada, vem aqui dentro aqui das duas correntinhas da carreira anterior. E coloca um ponto alto. Vou contar aqui três pontos. Um, dois, três. No terceiro, prendo com ponto baixíssimo. Para a nossa terceira carreira aqui da lateral. Agora, a gente vai percorrer aqui pontos baixíssimos novamente. Um. Dois. E três. Feito os três. Vira o trabalho. Dá uma laçada. Aqui dentro da correntinha. Perdão. Aqui em cima desse ponto alto aqui da carreira anterior, você coloca outro ponto alto. Dentro dele, ó. Duas correntinhas. Dá uma laçada. Vem aqui dentro desse primeiro espaço e coloca dois pontos altos. Um. Dois. Feito os dois pontos altos, coloca duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro. Formando um leque. Faz uma correntinha só de separação. Vem para dentro desse outro espaço e coloca outro ponto leque, que é dois pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Faço duas correntinhas. Dou uma laçada. Venho aqui dentro desse ponto alto aqui da carreira anterior. E coloco outro ponto alto sobre ele. Ficando assim, ó. Aí, eu vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui da lateral, eu prendo com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira. Mas, antes de virar o trabalho, a gente vai percorrer aqui os pontos baixíssimos. Vamos percorrer aqui. Um. Dois. E três. Viro o trabalho. Venho aqui dentro desse ponto alto e coloco outro ponto alto sobre ele. Ficando assim. Aí, agora eu faço duas correntinhas. Venho aqui nessa correntinha aqui, entre esse leque, aqui no meio dela, coloco um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho dentro do leque e trabalho um outro ponto leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, formando um ponto leque. O leque faz duas correntinhas. Prende aqui nesse espaço entre um leque e o outro com um ponto baixo. Faz duas correntinhas. Dá uma laçada e vem pra dentro desse leque aqui e trabalha outro ponto leque. Dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço, ó. Faz duas correntinhas. Vem aqui dentro desse espaço aqui e prende com um ponto baixo. Aí, faz igual o início aqui. Duas correntinhas. Dá uma laçada. Vem em cima desse ponto alto aqui da carreira anterior. Faz outro ponto alto sobre ele. Aí, depois que você fizer o ponto alto, você vai prender aqui na lateral. Contar um, dois, três. Nesse terceiro ponto, prende com um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. Ó como ficou essa carreira agora. Vamos começar a nossa próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer aquele mesmo processo do início. Que é subir três pontos baixíssimos. Que equivale a um ponto alto. Dois. Três. Feito os três pontos baixíssimos, vira o trabalho. Aí, você vai vir aqui, onde tem esse ponto alto aqui, e vai fazer um leque dentro dele. Mas, antes, você faz uma correntinha aqui. Dá uma laçada, vem dentro desse ponto alto e coloca dois pontos altos. Um. Dois. Feito os dois pontos altos, faz duas correntinhas. Correntinhas, e dentro do mesmo espaço, coloca mais dois pontos altos. Tomando ponto leque. Aqui, ó, no início. Então, a gente não fez o ponto alto do início. A gente fez um leque dentro do ponto alto da carreira anterior. Aqui, separado com uma correntinha aqui. Feito isso, você vai subir duas correntinhas. Três correntinhas. Dá uma laçada, perdão, três correntinhas. Dá uma laçada, vim aqui dentro e colocar outro ponto leque aqui dentro, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Até o final da carreira vai ser esse processo. Três correntinhas. Vem aqui dentro do leque e trabalha outro ponto leque. Só pra ressaltar que se o ponto de você for apertado, ou vocês verem que estão se fechando, o trabalho tá ficando apertado, pode aumentar a quantidade de correntinhas aqui, viu? Fica a seu critério. Então, três correntinhas, vem no leque, faz outro ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Feito esse ponto leque, faz três correntinhas. Aí, faz igual o início. Nesse ponto alto aqui, tem esses correntinhas aqui, aqui, ó. Nesse último ponto alto aqui, dentro dele você vai fazer igual o início, outro ponto leque. Então, dois pontos altos dentro dele. Um, dois. Feito dois pontos altos, duas correntinhas, e dentro do mesmo espaço, dois pontos altos. Tomando um leque aqui. Então, agora ficamos com quatro leques. Faço uma correntinha, e conto três pontos aqui. Um, dois, três. Na terceira correntinha aqui dessa lateral, você prende com um ponto baixíssimo. Já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos para a sexta carreira na nossa lateral. Vamos percorrer aqui três pontos baixíssimo. Um, dois, três. Feito isso, faz uma correntinha e vira o trabalho. Virando o trabalho, você vem dentro do leque e trabalha outro ponto leque. Um ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro, formando o leque. Leque sobre leque, ó. Faz duas correntinhas. Uma, duas. Vem aqui no meio e prende com um ponto baixo. Duas correntinhas. Vem dentro desse leque e trabalha outro ponto leque. Até o final da carreira vai ser esse processo. Leque sobre leque, no meio, entre as correntinhas e outra. Você vai fazer esse processo aqui. No final, ó, a gente fez a repetição, ó. Leque e as duas correntinhas prendendo com um ponto baixo. Chegando aqui no final, faz o último leque. Faz uma correntinha, conta três pontos, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui da lateral, você prende com um ponto baixíssimo, ó. Carreira toda, tivemos quatro leques novamente. Próxima carreira, você vai pegar aqui na lateral novamente e percorrer um ponto baixíssimo. Dois. E três. Na lateral. Faz uma correntinha. Vira o trabalho e trabalha leque sobre leque. Um ponto alto, dois. Duas correntinhas e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Formando o leque. Então, agora a gente faz três correntinhas. Dá uma laçada, vem dentro desse leque, faz outro ponto leque, que é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Feito isso, faz três correntinhas, vem dentro do outro leque e trabalha esse mesmo processo. Você vai trabalhar esse processo até chegar no final ali da carreira. Leque sobre leque e intervalo de um leque pro outro, três correntinhas. No final, eu fiz o leque sobre leque e três correntinhas de separação. Faço o último leque aqui, uma correntinha de espaço e conto. Um, dois, três. No terceiro ponto aqui da lateral, prende com um ponto baixíssimo. Uma carreira, vai ser a repetição dessa. Você vai vir aqui na lateral, novamente, percorrer um ponto baixíssimo, dois e três. Feito os três pontos baixíssimos, vai fazer duas correntinhas. Virar o trabalho. Vim aqui dentro desse leque e trabalhar outro ponto leque. Um ponto alto, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Formando o leque. Feito o leque, faz duas correntinhas, vem aqui dentro, prende com um ponto baixo. Duas correntinhas, vem dentro do leque, faz outro ponto leque. A carreira toda vai ser essa repetição. Vou adiantar aqui o vídeo, pra não ficar muito longo. Então, é só seguir leque sobre leque. Quando chega aqui no meio, fazer esse processo. No final, ó, a gente trabalhou a carreira toda, esse processo. Aí, faz duas correntinhas e termina igual o início. Prende aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, você prende com um ponto baixíssimo. Essa nona carreira, a gente vai trabalhar também a repetição dessa carreira anterior. De leque, três correntinhas. Você prende aqui, percorre com um ponto baixíssimo. Um. Dois. E três. Três pontos baixíssimos, faz duas correntinhas. Vira o trabalho. Vem para o leque e trabalha outro ponto leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Formando um ponto leque. Três correntinhas de separação. Vem no outro leque aqui. E trabalha outro ponto leque. Vai ser esse processo por toda essa carreira aqui. Quando chega lá no finalzinho, eu volto com vocês. E aí, ó, fiz a carreira toda esse processo. Fiz duas correntinhas aqui no final. E vou pular. Um, dois, três. No terceiro ponto aqui da lateral, prende com um ponto baixíssimo. A nossa décima carreira, vamos percorrer aqui pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. Feito esses três pontos baixíssimos, vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vira o trabalho. Vamos prender nesse espaço aqui com um ponto baixo. Desta forma. Subi duas correntinhas. Vim dentro do leque e trabalhar outro ponto leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Ó. Duas correntinhas. Prende aqui com um ponto baixo. Duas correntinhas. Vem aqui e faz o leque. Então, você vai trabalhar esse processo por essa carreira. Aqui no final da carreira, eu faço duas correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo. Subo três. E prendo aqui na lateral, contando um, dois, três. Prendo com um ponto baixíssimo. Ó, como tá ficando a nossa lateral. Se você estiver fazendo tamanho G e aqui também estiver encolhendo, pode fazer igual esse início aqui, ó. Colocar dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos pra aumentar mais leques. Pra abrir mais leques. Que em vez de ficar com quatro, ficar com cinco. Nossa décima primeira carreira agora. Vamos percorrer aqui pontos baixíssimos na lateral. Um, dois, três. Feito os pontos baixíssimos aqui, uma correntinha. Vira o trabalho. Chega aqui dentro dessa argolinha aqui de três correntinhas. Dá uma laçada, faz um ponto alto aqui dentro. Aí, feito isso, faz três correntinhas. Dá uma laçada, vem aqui dentro do leque e faz outro ponto leque. Ó, a gente fez um ponto alto aqui, ó. Então, vem aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Trabalhando leque sobre leque, ó. Três correntinhas. Dá uma laçada, vem aqui dentro desse leque e trabalha outro ponto leque. Vai ser esse processo por toda essa carreira. Quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. No final da carreira. Aí, eu vou fazer esse mesmo processo aqui do início. Três correntinhas. Venho aqui, pulo essa argolinha, essa aqui. Coloco um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou pular aqui três pontos. Um, dois, três. No terceiro, prendo com um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando a nossa união aqui da lateral. Agora, vamos fazer a nossa décima segunda carreira. Vamos percorrer aqui pontos baixíssimos. Três pontos baixíssimos aqui na lateral. Vamos virar o trabalho. Onde a gente fez esse ponto alto aqui, na cara anterior, a gente vai colocar um leque. Então, uma correntinha. Dá uma laçada aqui dentro, um ponto leque. Um ponto alto. Tudo dentro do ponto alto. Dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Formando o leque. Feito isso, faz duas correntinhas. Vem aqui dentro, prende com um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui dentro, um ponto leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Feito o leque. Duas correntinhas. Prende aqui com um ponto baixo. Duas correntinhas. Trabalha leque sobre leque. Então, esse processo você faz até chegar aqui no final. Quando chegar aqui nesse ponto alto, eu volto com vocês. Aqui, ó, fiz minha carreira. Agora, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. E vou ter mais um, seis aqui. Que foram esse aumento de leques que a gente fez aqui. Então, eu cheguei aqui perto do ponto alto e eu fiz duas correntinhas. Vou subir duas aqui. Depois do ponto baixo. Vim dentro do ponto alto aqui. Trabalhar outro ponto alto. Ou dois pontos altos. Dentro dele, pra formar o leque. Dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do ponto alto da carreira anterior. Formando o leque. Ó, igual o início. Uma correntinha. Vamos contar aqui a lateral. Um. Um, dois, três. No terceiro aqui, prendo com um ponto baixíssimo. Essa décima terceira carreira agora, a penúltima, né? Que só falta essa e mais outra. Então, a gente vai aqui percorrer três pontos baixíssimos aqui na lateral. Subir duas correntinhas. Virar o trabalho. Dar uma laçada. Trabalhar aqui dentro um ponto leque. Dentro do primeiro ponto leque da carreira anterior. Sempre quando eu falava ponto leque, é dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Pra o trabalho não ficar, o vídeo não ficar muito longo. Então, tem um que adiantar. Então, três correntinhas agora, dentro do leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, pela carreira toda vai ser esse processo de leque, três correntinhas. Então, cheguei aqui, fiz meu leque. Faço duas correntinhas. Vou contar aqui três pontos, ó. Um, dois, três. No terceiro, eu prendo com um ponto baixíssimo. Finalizando essa carreira, eu faço uma correntinha que não vai precisar mais fazer carreiras aqui. Já tá o tamanho suficiente. Eu arremato o fio. Pega esses fios aqui. Arremata eles aqui, reforçando primeiro com ponto baixíssimo, pra depois cortar. Então, desse mesmo jeito que você fez essa lateral, a outra vai ser do mesmo jeito, ó. Igualzinho. E aí, a frente e as costas já são iguais. Aí, as laterais ficam assim, ó. E agora, a gente vai trabalhar em carreiras circulares pra formar a saia da saída de praia. As costas são iguais. Eu vou escolher um lado aqui, dar a laçada na agulha, aqui na linha. Vim para esse último leque aqui da lateral e aplicar a linha. Você sobe três correntinhas. Dentro desse leque, coloca outro leque. Então, um ponto alto, contando com a correntinha, já temos dois. Duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Ó, formando o leque. Feito o leque, vamos fazer duas correntinhas. Vim aqui dentro desse espaço, colocar um ponto baixo. Duas correntinhas. Dentro desse quadrado, colocamos um ponto leque. Um ponto alto, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Feito o leque, faz duas correntinhas. Vem aqui dentro desse outro quadrado, prende com um ponto baixo. Duas correntinhas. Dentro desse quadrado, faz o ponto leque. Um ponto alto, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, feito o leque, duas correntinhas, prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, próximo quadrado, outro ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, você vai fazer essa repetição até chegar aqui nesse outro leque, aí eu volto. Eu cheguei aqui perto do outro leque, ó. Trabalhei esse processo aqui de leque, correntinhas, prendendo com um ponto baixo. Aí, eu faço duas correntinhas. Ó, fiz o leque aqui nesse último quadrado. Venho aqui nesse espaço, prendo com um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Dentro desse leque aqui, você trabalha outro ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Formando o leque. Então, essa repetição vai ser pela volta toda, ó. Quando chegar nessas partes onde tem quadrado, vocês fazem esse processo. Quando chegar nessa parte aqui dos leques, é só seguir esse processo aqui de duas correntinhas. Prende com um ponto baixo. Duas correntinhas, dentro do leque, outro ponto leque. Fazer pela volta toda da saída. Quando chegar lá no finalzinho, aí eu volto com vocês. Então, gente, aqui, ó, cheguei no final da carreira. Fiz a carreira toda, esse processo, ó. Aí, eu chego aqui, faço duas correntinhas e prendo no primeiro leque aqui com ponto baixíssimo. É, até agora eu estou ainda no segundo novelo, porque eu estou fazendo um tamanho M. Então, eu já tô perto do finalzinho do segundo novelo. E agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira, que é a repetição dessa de leque e três correntinhas. Vou percorrer um ponto baixíssimo aqui para chegar no meio do leque. Vou subir três correntinhas, dar uma laçada, fazer um ponto alto. Duas correntinhas, dentro do mesmo espaço, mais dois pontos altos. Formando o leque. Feito isso, a gente vai vir fazer uma, duas, três correntinhas. Dar uma laçada, vir dentro desse leque e trabalhar outro ponto leque aqui dentro. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço. Feito isso, faz uma, duas, três correntinhas. Dá uma laçada, vem pro próximo leque, trabalha outro ponto leque. A carreira toda circular da saia, da saída de praia, vai ser esse processo intercalando. Uma carreira, a gente vai fazer essa, na outra essa, na próxima repetição dessa. Então, faça por toda essa volta leque separado de três correntinhas, vindo no outro leque e trabalhando outro leque. Que são dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, formando o leque. Leque sobre leque, separado de três correntinhas. Como tá ficando, eu já fiz aqui as duas carreiras da parte da saia, como eu expliquei a vocês. Então, eu cheguei aqui no final, fiz as três correntinhas, venho na terceira correntinha aqui do início do leque. Prendo com ponto baixíssimo, percorro mais um ponto baixíssimo para o meio do leque. Feito isso, subo três correntinhas, trabalho leque sobre leque. Um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. Feito o leque, faz aquele mesmo processo da carreira anterior. Duas correntinhas, vem aqui, prende com um ponto baixo. Duas correntinhas, vem dentro do leque, trabalha outro ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, que é o ponto leque. Ó, duas correntinhas novamente, prende aqui com ponto baixo. Duas correntinhas, faz o leque. Então, uma repetição por toda essa volta. Já fiz três carreiras aqui da saia, a mesma repetição, ó. Só vou fazer mais uma vez aqui com vocês o restante, até atingir o comprimento da saia, é dessa repetição, ó. Fecha com ponto baixíssimo, percorre pontos baixíssimos aqui, sobe três correntinhas, dá uma lançada, trabalhar um ponto alto. Duas correntinhas, dois pontos altos e três correntinhas. Duas, três. Vem aqui dentro do leque, trabalha outro ponto leque. Então, faça até atingir o comprimento da saia da saída de praia. Quando tiver já no tamanho que você desejar, gente, eu vou voltar, mostrando como ficou e ensinar agora a fazer as flores do barrado da saída. Então, é só seguir essa repetição. Aí, na próxima, é fazer essa aqui. Aí, na próxima, volta a fazer essa.